Vai jogando. No primeiro jogo, gentil. Foi a primeira partida aqui no ginásio contra a Chapecoense. Maravilha tomou, olha ali. E o gol! Gol! Da Chapecoense! Olha o cara aí, chegando. Bola lá. Saiu a Chapecoense, Richard, de novo. Maravilha pressionando, pode ser agora. E o gol! Gol! Olha o cara aí! Gol! Ele tem nome! Assina que é teu! Golaço do D'Erso agora, D'Aleynhó. Golaço do D'Erso. Olha que... Um gol desse é para levantar a torcida, para levantar o ânimo da equipe de Maravilha e tentar buscar um bom resultado diante do Chapecoense, que é muito importante. Jogando. Ainda fica com ele. Olha o lance. Deu no rosto. Paz, dá o gol! E o gol! Vira, 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 virou! Gol! É de Maravilha! E é dele de novo. É o matador, o nove, de Erson. Uma bola trabalhada. No lado direito, ataque do Maravilha. Sobrou para ele com calma, tranquilo. Eu, na minha opinião, o goleiro Chapecoense esperou que ia dar um bago nessa bola. Deu um chute forte. Ele com calma, tranquilo. Só tirou do goleiro. Correu para o abraço. 2x1, de virada, maravilha. Vai encaixar. Uma hora encaixa na pancada e o gol contra! Gol! Da Chapecoense! Da Lanhola, eu não vi quem chutou a bola. Na verdade, mas eu acho que foi o 10, o jogador da Chapecoense. O Maico. Vamos ver melhor depois no replay. Ali, ó. Foi ele e desviou, né? É, então não foi exatamente um gol contra, né, Da Lanhola? Porque a bola não tinha direção do gol. É. E, então, foi uma bola que bateu no corpo do Richa e acabou morrendo no fundo das redes do L. Olha, vem a Chapecoense e o gol! Gol! Óticas Flor de Lis, inviolável. Quem mais? Bufão e comece a Chapecoense e o gol! Gol! Tem a cobrando aqui, lateral. Olha a bola, Alemão! Gol! Buxa! Ô, boca malvada, gente! Ele fez! Maravilha desconta! Faltando 1,56. O pediu! Tem que ir pro vestiário com desconto. É, e que golaço do Alemão. Que pancada! Forte! O goleiro não viu a bola. Vamos falar sinceramente, ele não viu a bola. E eu falei minutos antes que era muito importante o Maravilha fazer um gol. Maravilha fez, a torcida tá em pé novamente. Olha o lance. A Chapecoense, tira! Olha a entrega do Diersson também com a da Alemão. Entrega, tava lá na frente, vem, tira aqui atrás. Sobrou pra Chapecoense. E o gol! E o gol! Da Chapecoense! Sobrou com a Chapecoense, vem pra cima e o gol! Gol! É da Chapecoense ao sexto da Chapecoense agora no placar. Fins, Chapecoense, três, Maravilha! É o sexto da Chapecoense e o terceiro gol anotado pelo jogador, o Maico, da equipe Chapecoense. Eu tava citando que Maravilha tinha vindo bem pra segunda etapa, tava jogando melhor, tava criando oportunidades, mas o problema é a Chapecoense que mata, né? Quando ela vai pro contra-ataque, ela não desperdiça. E por esse motivo que tá seis a três pra equipe da Chapecoense. E pediu um lance, a torcida batendo palma, a troca de goleiro, eu acho. Ah, sim, né? Eu acho que foi a troca de goleiro que a torcida tá aplaudindo, a entrada do Jonas. O Jonas, o Jonas ovacionado agora. Acredito, né, que seja isso. Foi, foi bem na hora que trocou o Jonas. Olha agora pra fazer a primeira defesa e o gol! Gol! É da Chapecoense! Faltando 13 e 16 pra fechar a partida. E mais uma vez, Maipo, lá do esquerdo de ataque, no momento que o Jonas se posicionava ainda dentro do gol. Pra esquerda do Dida, tomou a frente, cruzou no meio. Ficou nas mãos do goleiro da Chapecoense. Vai subindo agora a equipe de Chapecoense e o gol! 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 Da Chapecoense, a oitavo, faltando 29 segundos pra fechar a partida. É, no contra-ataque, é o que eu falei, maravilha, dá espaço, porque tinha que partir pra cima, tinha que buscar o gol. E no contra-ataque, o número 12, o Rafa, da equipe Chapecoense, fez 8 a 3.